Viva o Paralumas do Sucesso, Everett e Viana Seja bem-vindo Nós somos seus fãs Não quero nada Que não venha de nós dois Não creio nada Do que eu conheci Antes de conhecer Queria tanto te trazer aqui Pra te mostrar, pra te mostrar Porque Não há nada aqui Põe a tudo em seu lugar E ser O meu lugar está aí Não vejo nada Mesmo quando acendo a luz Não creio nada Mesmo que me faça incerto Como dois e dois As mudas crescem em nosso jardim Pra te mostrar, pra te mostrar Porque Não há nada aqui Põe a tudo em seu lugar O meu lugar está aí Não há nada aqui Põe a tudo em seu lugar 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 O meu lugar está aí A tudo em seu lugar está aí O meu lugar está aí O meu lugar está aí Põe a tudo em seu lugar está aí Põe a tudo em seu lugar está aí Põe a tudo em seu lugar está aí